A formação de alianças entre humanos e alienígenas A formação de alianças entre humanos e alienígenas é um tema recorrente na ficção científica, especialmente em séries como Jornada nas Estrelas. Embora possa parecer algo improvável ou até mesmo utópico, a ideia de uma colaboração interplanetária é algo que já vem sendo discutido pela ciência há bastante tempo. A possibilidade de existência de vida em outros planetas é algo que vem sendo estudado por astrobiólogos há décadas, e cada vez mais se acredita que possa haver formas de vida extraterrestres em outros planetas. Nesse sentido, a ideia de uma possível aliança entre humanos e seres de outras partes do universo se torna cada vez mais factível. Embora a possibilidade de encontrar outras formas de vida seja algo extremamente interessante, a forma como os seres humanos se relacionarão com esses seres é uma questão que precisa ser analisada com cuidado. Diferentes culturas, valores e visões de mundo podem gerar desentendimentos e conflitos, mas também podem ser a base para a criação de uma aliança duradoura e produtiva. A criação de uma aliança entre humanos e alienígenas pode trazer diversos benefícios, como compartilhamento de conhecimento e tecnologia, além da troca de recursos naturais e a possibilidade de se estabelecer uma cooperação interplanetária. Entretanto, também pode haver riscos, como a possibilidade de conflitos e o risco de uma possível dominação ou escravidão por parte de uma raça mais avançada. Na série Jornada nas Estrelas, é possível ver diversos exemplos de alianças entre humanos e outras espécies, como os vulcanos, os clíngons e os romulanos. Essas alianças são baseadas em acordos de paz e cooperação, e muitas vezes surgem em momentos de crise em que é necessária a união de diferentes povos. No entanto, também são retratados exemplos de alianças que não deram certo, como a aliança entre a Federação e os Borgs, uma raça cibernética que busca assimilar outras espécies. Nesse caso, a aliança foi uma tentativa de deter o avanço dos Borgs, mas acabou se mostrando ineficaz e gerando graves consequências para a Federação. Em resumo, a ideia de uma aliança entre humanos e alienígenas pode parecer algo muito distante e improvável, mas é uma questão que vem sendo discutida há bastante tempo pela ciência e pela ficção científica. A forma como essa aliança será construída e mantida é algo que precisa ser analisado com cuidado, mas se bem estabelecida, pode trazer benefícios incríveis para a humanidade e para a exploração interplanetária.